Oi, oi meus amores, tudo bem? Hoje eu estou aqui para lhe dar uma dica maravilhosa se você tem problema de ressecamento, intestino preso, sabe aquela pessoa que não vai no banheiro fran? Não vou no banheiro, como é que eu faço? Gente, a solução é muito simples, muito fácil e muito eficaz, mas antes de passar a receitinha do meu chá de sene, eu quero dizer para você que o chá é somente para estar desintoxicando o teu intestino, mas na verdade você tem que mudar a tua alimentação porque o ressecamento acontece quando nós não ingerimos fibras e nem tomamos muita água então de nada adianta se eu te passo o chá, você toma por 7 dias e depois volta tudo como antes, não vai funcionar e o ressecamento ele dá o estufamento abdominal, sim, você está com aquela barriga grande, pois é porque se você tem problema de ressecamento, você tem muita toxina aí no teu intestino, teu intestino está todo constipado então o que que acontece? Isso vai dificultando, vai virando uma bola de neve e vai dificultando todo o processo do emagrecimento é de suma importância você se alimentar bem, vou deixar minhas dicas aqui, olha, corre lá e veja que é alimentação riquíssima em fibras então segue agora esse chá maravilhoso pessoal, e aqui está o meu chá, as minhas folhas de sene, na verdade, olha o preço dele R$1,50 esse pacotinho, esse pacotinho dá para eu tomar por uma semana, então é muito eficaz e eu quero dizer o seguinte, o chá de sene ele é recomendável, né, para quem quer perder peso, para quem está com prisão de ventre para quem sofre de ressecamento, se você está ressecado, porque muitas das vezes a gente exagera final de semana você come muito, come muita massa, come muita fritura e daí você dá aquele ressecamento você não consegue ir ao banheiro de jeito nenhum, então eu recomendo o sene nesse caso eu quero deixar claramente aqui que o sene ele é só um paliativo o ideal é o que? A gente comer fibras, é comer muitos alimentos, né, que contenham fibra como verduras, como frutas e as dicas naturais que eu estou sempre dando aqui no meu canal ele é muito fácil para fazer, gente e eu estou aqui com a minha água quente, ó deixa eu abrir aqui, ó, ela está quente, 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 olha lá e na água quente, aqui tem 300 ml de água, tá, pessoal você vai colocar, ó, essa colher pequena é a colher de sobremesa que você estará usando, tá duas colheres de sobremesa das folhas aqui de sene, ó já caiu um pouco lá dentro e abafa agora eu vou deixar aqui abafado por 10 a 15 minutos, tá pessoal, já se passaram aqui 12 minutos e agora nós vamos tomar aí o nosso chá ele já está pronto eu vou coar aqui um pouquinho, ó olha que lindo ele fica bem amarelinho, tá Fran, como é que toma isso? você vai tomar, aqui tem 300 ml de chá você vai tomar esses 300 ml ao longo do dia não pode tomar tudo no horário só, tá você toma um pouquinho de manhã um pouquinho à tarde, um pouquinho meio-dia um pouquinho à noite e somente por 7 dias não vai tomar mais do que isso 7 dias é o suficiente pra limpar todo o teu intestino Fran, e o gosto desse chá? gente, pensa num chazinho gostoso não tem gosto de nada grávidas e lactantes não pode tomar, tá bom? se você gostou dessa dica não se esqueça de curtir e compartilhar aí nas suas redes sociais um beijo pra vocês tchau